Então, quando a gente realiza esse recorte e chega nisso, olha, lógica é uma disciplina que foca no estudo das relações formais entre as partes das inferências, as partes dos raciocínios, as partes dos argumentos, e as partes dos argumentos são as premissas e as conclusões, a gente agora pode dar um passo a mais, dar dessa especificação, e falar sobre processos de formalização. Porque se a lógica tem a ver com as relações formais, com as formas dos argumentos, a gente precisa entender que não existe procedimento lógico sem algum grau de formalização. Uma coisa que eu não disse e que talvez seja interessante fazer um parênteses aqui, é que a gente vai focar aqui em processos de formalização de um tipo específico de raciocínio, que são os raciocínios dedutivos, que diz respeito justamente aos raciocínios que foram investigados por Aristóteles desde a inauguração da lógica. Agora é óbvio que existem diversas maneiras de argumentar e de raciocinar que não são dedutivas. Existem raciocínios indutivos de diversos tipos, existem raciocínios abdutivos, que são os raciocínios à la Sherlock Holmes, onde você já tem a conclusão e você precisa encontrar alguns fatos que correspondem a premissas e aí você precisa encontrar quais são as outras premissas que estão faltando para resolver o crime ou explicar aquela conclusão que já está dada ali. E argumentos por analogia. Existe uma variedade de tipos de argumentos que são foco disso que muitas vezes se chama lógica informal ou pensamento crítico e tudo mais. Então, de novo, isso não é o que a gente vai fazer aqui. Isso aí seria tema para um outro curso. Aqui o foco é na lógica, no sentido da lógica formal, dedutiva e simbólica, se vocês quiserem. Mas antes da gente chegar lá, vamos então fechar o parênteses sobre essas outras abordagens da lógica que não são a lógica formal, que não é a lógica que necessariamente dá atenção para as relações formais dos argumentos através do uso de sistemas simbólicos, que é aí que eu quero chegar com a ideia de formalização. Eu dizia, não há prática, lógica, nesse sentido estrito aqui, no qual a gente está focando sem procedimentos de formalização de alguma linguagem. No caso, os exemplos que eu vou mostrar para vocês, está aí o primeiro slide. Exemplos da linguagem comum, de raciocínios ou de argumentos que são oferecidos em linguagem natural. Certo? Lembrando que quando eu digo linguagem natural ou linguagem comum, é claro, estou falando da nossa língua mãe em português, você poderia estar falando de espanhol, inglês, iorubá, não importa. Então, talvez importe, mas isso já é um tópico de filosofia da lógica, certo? Processos de formalização. Claro, se a gente quer prestar atenção nas formas dos argumentos, a gente precisa enxugar, por assim dizer, a riqueza da linguagem natural, a riqueza da linguagem comum e encontrar as estruturas dos argumentos, certo? O primeiro exemplo que a gente tem aqui não é propriamente de um argumento, né? Mas de uma sentença condicional, uma sentença hipotética. O primeiro exemplo é, se Helena só conhece homens machistas, então todos os homens são machistas. É uma outra forma de uma sentença que a gente já avaliou antes, né? O que um lógico ou uma lógica faz diante de uma afirmação como essa para avaliar se essa afirmação é correta ou não, se ela é, nesse caso, se essa sentença... Quais são as condições sobre as quais essa sentença é verdadeira? Bom, a gente vai extrair a forma dela do seguinte modo. Helena só conhece homens machistas. Nós vamos pegar essa sentença e substituí-la por uma letra, que nós vamos chamar de uma variável proposicional, P, no caso desse exemplo. Nós vamos pegar a expressão todos os homens são machistas, outra sentença, e vamos dar para ela um outro nomezinho, Q, e nós vamos pegar as palavras lógicas dessa sentença, o conectivo, a expressão que conecta essas duas sentenças, se, então, e vamos também simbolizá-la com essa flechinha aqui, que é a tradução na linguagem simbólica da lógica proposicional para essa sentença, e aí vamos ter P, flecha, Q, certo? Essa é uma maneira de formalizar a linguagem natural, que é a linguagem, na linguagem da lógica proposicional, do cálculo sentencial, como algumas vezes se diz, que justamente é um cálculo, é uma linguagem lógica que dá conta de sentenças compostas, né? Então, eu poderia agora dizer para vocês, em Paris, chove e venta no dia 9 de maio de 2020, chove e venta, eu posso formalizar, chove, P, venta, Q, e atribuir um símbolo para E, e aí eu vou ter uma outra sentença complexa, uma proposição complexa formada por outras duas, e o que interessa para a lógica é, sobre que condições eu posso dizer que uma sentença que junte outras duas sentenças através do conectivo E é verdadeira. E aí a gente vai ter lá as tabelas de verdade, o que a lógica vai fazer, vai nos oferecer um método para a gente verificar sobre que condições essa sentença da forma P e Q é verdadeira, e sobre que condições ela é falsa, porque é o seguinte. No caso desse nosso exemplo, o que é a lógica proposicional, essa linguagem e algumas, a lógica proposicional sendo uma linguagem e regras, né, de manipulação desses símbolos dessa linguagem vai nos fornecer, vai nos fornecer maneiras de verificar quando é que uma sentença dessa forma é verdadeira e quando é que ela é falsa. E esse método são as tabelas de verdade, certo? Que nós não vamos abordar aqui, porque esse não vai ser o foco da nossa introdução. Ora, a vantagem de fazer as coisas dessa maneira é, como eu disse, é o oferecimento de um método para verificação não só de quando uma sentença de determinada forma, incondicional ou sentença hipotética, uma sentença conjuntiva, uma sentença como ou, desjuntiva e assim por diante, elas são verdadeiras ou falsas, mas o método que eu vou, o método que a lógica proposicional vai oferecer para que eu formalmente possa identificar sobre que condições esses tipos de proposições são verdadeiras, por sua vez vai me dar também um método para eu verificar quando é que um raciocínio formado por esse tipo de proposição é válido e não é, que é o exemplo 2. Então, de um raciocínio, de acordo com o qual a primeira premissa é, se Helena só conhece homens machistas, então todos os homens são machistas. Isso é verdade? Se uma mulher só conhece homens machistas, então todos os homens são machistas? Bom, não sei, mas eu sei sobre determinadas condições, sim. De fato, Helena só conhece homens machistas, porque eu conheço Helena, eu sei que ela teve uma vida sofrida e todos os homens que ela conheceu e com os pais ela interagiu foram machistas ou se manifestaram enquanto tais. Portanto, todos os homens são machistas. A formalização desse raciocínio e o uso de certas técnicas no quadro do cálculo que nos deu também esse tipo de formalização vai nos permitir mostrar que esse raciocínio é válido. Que se for verdade, se Helena só conhece homens machistas, então todos os homens são machistas. E que se for verdade, que de fato Helena só conhece homens machistas, então necessariamente é verdade que todos os homens são machistas. Agora que o raciocínio seja válido não quer dizer que ele seja bom, e isso vai ficar mais claro na sequência. Meu ponto aqui é simplesmente dizer, é o processo de formalização de sentenças e de raciocínios que vai nos oferecer procedimentos mecânicos para decidir quando um raciocínio é válido ou não. E esse é o lance da lógica. É o desenvolvimento de ferramentas que mecanicamente vão nos fornecer resultados importantes com relação à validade ou à invalidade dos raciocínios. Eu sei que quando eu digo mecânico isso pode soar um pouco estranho, mas isso vai ficar muito claro na nossa segunda aula quando a gente estudar os diagramas de Venn, ok? Um terceiro exemplo de formalização e de como ela é importante, de como ela é essencial para a lógica, já diz respeito ao tipo de sistema lógico que nós vamos avaliar com mais cuidado na segunda aula, que é a silogística. O exemplo que eu formulei aqui, que eu estou oferecendo para vocês, que está no slide, é esse. Todos os seres humanos nascem livres em dignidade e direitos. Todas as mulheres são seres humanos. Logo, todas as mulheres nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Como é que nós podemos verificar se esse raciocínio é bom, se um argumento baseado nesse raciocínio é válido? Aqui a gente também, de novo, vai formalizar, mas o processo de formalização não vai se dar da mesma maneira como se deu nos exemplos anteriores. Por quê? Porque agora nós estamos lidando com sentenças de outro tipo. Nós não estamos lidando com sentenças que são compostas por outras sentenças, nós não estamos lidando com proposições que são o produto da combinação de outras proposições, como era o caso do primeiro exemplo. Se alguma coisa, então outra coisa. Uma coisa, logo, então outra coisa. A gente não está lidando com proposições compostas, mas por proposições simples da forma sujeito predicado, que são as proposições com as quais o Aristóteles, as quais o Aristóteles atentou na criação e inauguração da lógica. Então é claro que se eu estou lidando com um outro tipo de sentença, eu tenho que ter um outro processo de formalização, que é o processo de extração do conteúdo, por assim dizer, das sentenças e dos raciocínios que nós vamos avaliar. No caso do slide que vocês estão vendo aí, se trata já de uma escolha orientada para o conteúdo da nossa próxima aula, porque o raciocínio que eu estou oferecendo para vocês como exemplo é um raciocínio silogístico, não é? É um raciocínio composto por sentenças simples, também chamadas categóricas, da forma sujeito e predicado, e não de raciocínios que envolvem proposições complexas ou formadas a partir de outras proposições, né? Nós não estamos, portanto, lidando com proposições que são complexas nesse sentido de ter duas outras ou três outras compondo-a, como por exemplo, se Helena só conhece homens machistas, então todos os homens são machistas, né? Nós não estamos, nesse caso nós temos duas, duas sentenças, Helena ser machista, ops, não, Helena apenas conhecer homens machistas, Helena só conhece homens machistas, e a outra, todos os homens são machistas, né? A gente não está lidando com esse tipo de proposição formada por duas outras proposições, a gente está formando e lidando só com proposições simples da forma sujeito e predicado e raciocínios formados por elas, certo? O que que é a forma desse raciocínio? É quase inevitável, é quase inevitável falar, a gente tem que falar de forma e conteúdo, né? Qual é o conteúdo da sentença? A gente vai considerar que o conteúdo da sentença são os sujeitos e os predicados das sentenças, nesse caso, ser um ser humano, nascer livre e igual em direitos e ser mulher, não é? São os termos sujeito e predicado dessas sentenças que compõem o raciocínio e a forma de respeito a essas palavras lógicas, as palavras que quantificam o sujeito e fazem a ligação entre o sujeito e o predicado, o verbo de ligação. No caso desse exemplo aqui, a gente não tem nenhuma, nenhuma, a gente não está negando, né? Não tem nenhum predicado sendo negado, todos atribuídos afirmativamente aos sujeitos. O raciocínio é, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, todas as mulheres são seres humanos, logo, todas as mulheres nascem iguais, livres e iguais em dignidade e direitos. Ora, se eu pegar os sujeitos e predicados de cada uma dessas, das sentenças que compõem esse raciocínio e extrair o seu conteúdo, ou seja, atribuir a cada uma, a cada uma dos sujeitos e predicados um nome, uma abreviação, não é? A gente abstrai do conteúdo e fica com a forma. Todo SH é ILG, por quê? De acordo com a nossa legenda, né? Dessa, a chave de interpretação, né? A chave de formalização. Ser um ser humano, atribuímos a abreviação SH, nascer livre e igual em direitos, LIG e ser mulher, SM. Pois bem, se agora eu só, se agora eu aplico essa chave de formalização, essa chave de leitura, eu fico com a primeira forma, todo SH é ILG, todo SM é SH e logo, né, a conclusão, todo SM é ILG e aí eu posso, de maneira, aplicando diferentes técnicas, né, e nós vamos ver melhor algumas dessas técnicas na segunda aula, nós podemos verificar se essa forma é adequada, válida, que é o termo correto, se de, se da suposição da verdade das duas premissas, a conclusão sai, a conclusão se segue necessariamente, a conclusão é ou não consequência lógica das premissas, como a gente vai ver. Adicionalmente, eu mostrei pra vocês também nesse slide, né, uma segunda maneira de formalizar, que é com base em outra chave de interpretação, que é a chave de interpretação do cálculo de predicados, da lógica de predicados de primeira ordem, que nós também não vamos ver aqui, assim como não vamos ver a lógica proposicional, da qual depende a lógica ou o cálculo de predicados, mas eu queria somente mostrar pra vocês uma outra maneira de formalizar, ou deixar realmente aqui uma amostra, né, do que que é um outro sistema lógico formalizando o mesmo raciocínio, né. Então, uma maneira, é, uma maneira antiga, né, de fazer a formalização. No primeiro caso, a gente ainda tem o uso de palavras da linguagem natural. É uma formalização com um grau de abstração menor do que a segunda, né. Quando a gente olha pra formalização do raciocínio na linguagem do cálculo de predicados, a gente tem um nível maior de abstração e a gente já, o que remonta, né, o que significa dizer que a gente já não tem mais palavras da linguagem natural um sistema puramente simbólico, né. O quantificador, o todo SH, L, I, G da primeira premissa passa a ser para todo o X. Se esse X é um ser humano, então esse X é, esse X nasceu livre igual em direitos, né. Então, aí sim eu tenho uma, não só um processo de abstração maior, porque eu não tenho linguagem da, 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 eu não tenho palavras da linguagem natural mais aparecendo apenas símbolos, né. Como eu tenho símbolos que diferem, eu tenho, eu tenho uma, uma, a linguagem que eu tô usando pra fazer essa formalização, ela é mais rica, né. Eu tenho um condicional, vocês veem ali, se for um ser humano, então nasceu livre igual em direitos. Que é uma, esse condicional não aparece necessariamente nessa chave de interpretação aqui. O que que eu quero com isso mostrar? Que diferentes sistemas lógicos captam diferentes propriedades dos raciocínios, né. Captam de maneira mais ou menos rica. Novamente, como eu disse, nós vamos ver uma maneira menos rica, que é essa logística aristotélica através do tipo de formalização menos abstrata, menos simbólica, porque isso é suficiente para as nossas, é, para as personalidades que eu tenho em vista pra gente aqui, ok. Então, assim, por que, Gisele, você tá escolhendo esse sistema ancião de lógica, que nem esquerda a conta, né, de raciocínios complexos que correspondem às nossas trocas argumentativas comuns? Eu espero que vocês vejam isso melhor na segunda aula, quando a gente usar as técnicas dos diagramas de Venn, pra mostrar a noção de, de, as noções de validade, consequência, negação, contradição, isso é importante. Obrigado.